Os Crismas Óticos Os Crismas Óticos Os Crismas Óticos Pois é pessoal, hoje a nossa aula vai ser de Física uma matéria muito boa ou de se estudar que é a Ótica e hoje nós vamos ver um estudo bem simples de que são os Crismas Óticos Os Crismas Óticos são os Positivos Óticos que desviam a trajetória da Luz para um determinado fim por exemplo nas câmaras fotográficas profissionais utilizam Crismas para desviar a Luz para um determinado fim então a Luz da Luz da Luz da Luz e hoje a gente vai fazer um breve estudo analítico dentro e fora para a gente ver essa trajetória e dar um estudo um pouco detalhado sobre a trajetória o Prisma na realidade ele vem derivado de um Prisma por exemplo esse Prisma aqui um Prisma de base triangular de um material transparente que pode ser vidro ou aquele ou policarbonato então a gente pega a seção transversal do Prisma observe bem vamos pegar a seção transversal do Prisma nesse material aqui e trazendo isso para cá então essa é a seção transversal do Prisma certo? se a seção transversal do Prisma a gente vai analisar aqui certo? então vamos nos imaginar um raio de luz proveniente do ar um zero de raio de luz proveniente do ar indo de uma fonte uma pequena fonte de luz esse raio de luz já atinge a superfície do Prisma nesse ponto aqui a face nessa face que a gente traz nesse ponto aqui então nós temos aqui o raio de luz incidente esse que chama do íon 1 é o ônulo de incidência 1 que vai atravessar o rio o meio 1 é o meio de onde vem a luz o meio 2 é o meio para o qual a luz incidente é a parte interna entre ele então a luz vai passar do meio menos refrigente que é o ar o meio mais refrigente que é o rio ela aproxima do normal nós temos aqui essa normal 1 essa normal 1 e aí o ônulo de refração é o ônulo formado entre o raio refratado e a normal 1 aí vai atingir atravessar o prisma e atingir a outra face a segunda face do prisma que é essa fase do lado de cá com um ângulo de incidência 2 alguns autores colocam refração 1 e refração e incidência 2 mas eu acho mais prudente para a gente aprender é entender melhor a situação seria assim esse é o raio de incidência 1 a luz incide esse é o raio de incidência 2 1 a luz refrata com o raio de refração R1 ela vai atingir a segunda face do prisma nós chamamos de o raio de ângulo de incidência 2 e aqui a luz vai passar do meio mais refrigente do meio menos refrigente que é o raio a luz da face da normal então ela toma essa transatória ela sofre dois desvivos desviva a primeira face e desviva a segunda face ok? então vamos analisar as refrações só do ponto de vista e analisa então agora utilizando a segunda lei de refração a lei de Isdel nós temos que o seno do ângulo de incidência 1 está para o seno de refração 1 assim como M2 está para M1 observe que M2 é o vidro é o peso então esse aqui é o reino do vidro e M1 é o ar é o índice de refração do mesmo então nós temos essa forma com essa forma eu determino quatro quatro variáveis o ângulo de incidência 1 o ângulo de refração 1 o índice de refração do meio ao encontro do prisma e o índice de refração ao encontro do prisma e o índice de refração ao encontro do prisma onde compõe o prisma vamos analisar agora dentro do prisma observe dentro do prisma eu tenho um triângulo formado entre os pontos x y e z nesse triângulo olha no triângulo no triângulo x y z x e z o ângulo externo é igual ao som dos outros não adjacentes por exemplo se eu tiver aqui um triângulo dessa maneira aqui eu tenho aqui 90 graus eu tenho aqui 60 graus e tenho aqui o ângulo x qual o valor de x? o valor de x é quanto? 150 graus por que? a soma dos outros dois não adjacentes ok? então se eu tivesse aqui por exemplo 30 graus 30 para chegar a 180 temos 150 ok? então essa relação matemática me dá de que o ângulo de abertura do prisma o ângulo de abertura que é também chamado ângulo de refrigência ângulo de refrigência refrigência o ângulo de abertura do prisma é calculado assim ângulo de abertura do prisma R1 mais o 2 e dá o ângulo de refrigência e esse ângulo é o mesmo ângulo de abertura ok? vamos analisar agora na segunda fase observe aqui vamos analisar na segunda fase nós vamos utilizar a mesma relação de Sneola que é a segunda vez da refrigência o seno do ângulo de incidência agora observem bem que nós estamos passando do meio mais refrigente que é o primeiro meio menos refrigente que eu abro tomando consideração então vai ficar assim seno do ângulo de incidência 2 sobre o seno de refrigência 2 é igual a N2 nesse caso N2 aqui seria o A sobre M1 o N1 aqui seria quem? o material do prisma então nós temos aqui pela na segunda fase o seno do ângulo de 2 está pro seno do ângulo de R2 assim como N2 está para M1 então nós temos aqui o que ocorre na segunda fase bom observe que esse esse R2 ele sofre duas sofre duas renações então ele vai ter nesse caso aqui dois desvios porque a incidência é oblíquo então o R2 sofre o primeiro desvio e depois sofre o segundo desvio então esse desvio nós temos assim esse raio de luz e repassar é sofreu esse primeiro desvio desvio um desvio um aí depois ele vem sofre outro desvio esse aqui seria um desvio dois então este ângulo aqui de cima certo? é o ângulo de desvio total o ângulo de desvio total como determinar esse ângulo de desvio total? basta fazer a relação de geografia plana aqui de ambos ambos planos nós vamos ter que seria I1 I1 mais I2 menos esse ângulo que vai dar esse ângulo de 25 certo? esse ângulo de 25 ó I1 mais L2 menos esse ângulo de abertura que vai dar esse ângulo aqui então eu terei aqui um ângulo de desvio total sofrido pelo raio de luz ok? observem que esse raio de luz ele sofre essa trajetória a gente pode analisar um exemplo né? que você teria um prisma de vida aqui nós temos um exemplo um prisma de vida envolvido pelo ar nós podemos ter um prisma observem nós teremos aqui um prisma é um material de ar envolvido envolvido por um material sólido observem que o meio externo por exemplo acrílico ouvido ou um cristal qualquer vamos imaginar aqui um material assim então olha o que ocorre com a luz esse raio de luz que vem aqui ele vai passar do meio mais inteligente para o meio menos inteligente ok? então ele vai ele vai sofrer um desvio no sentido oposto com aquele ali por exemplo se eu tivesse um raio de luz vindo para cá atingindo aqui ele é normal aqui olha então ele iria fazer essa trajetória aqui olha ele vai fazer o inverso desse aqui ok? então que a luz estaria passando do meio mais refrigente para o meio menos refrigente ok? é uma boa dica isso aí porque a pessoa fica acostumada com isso aqui um prisma de um material de incitação maior que o ar aí a trajetória é essa aqui ao contrário o prisma é uma temos um bloco de vidro um bloco de cristal com uma cavidade ouca com uma cavidade ouca quando eu tenho o ar inteiro então a trajetória é oposta oposta na verdade bom nós vamos ver alguns casos particulares dois casos particulares aqui bons que são os prismas de refrigção total nós temos aqui dois exemplos simples nós iremos aplicar o seno do âmbulo limite que é incitação do meio mais sob a incitação do meio menos a luz passa do meio menos mais do meio menos refrigente então nós temos aqui vamos imaginar esse raio esse prisma de um vidro por exemplo o plástico o policarbonato e tal então nós temos aqui uma pequena fonte de luz uma fonte de luz pequena luz ela e atinge normalmente a superfície do vidro normalmente significa o que? perpendicularmente a superfície do vidro quando ela tem ela no vidro por por esse raio de luz atingindo a perpendicular ou seja normalmente a luz não sofre de vidro ela só sofre uma variação de velocidade então esse raio de luz ele vai atingir a outra face do vidro este ângulo I aqui ele está acima o ângulo I para ocorrer isso ele está acima do ângulo limite ele é maior que o ângulo limite como ele é maior que o ângulo limite esse raio só acontece isso porque a luz vai passar do vidro do vidro do vidro observem do vidro para o ar então como a luz atende a passar dentro do ar ele sofre reflexão total por causa dessa imposição aqui o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite então esse raio de luz ele sofre reflexão total o ângulo como essa face aqui é análoga análoga a dinâmica de cima simétrica simétrica nós vamos ter aqui uma outra reta normal observem aí nós temos uma outra reta normal e este ângulo este ângulo aqui o ângulo normal 2 este ângulo aqui é igual aquele ângulo ali e ele continua sendo maior que o limite então o que o maior que vem aqui é uma reflexão total então esse raio de luz volta ok então esse é um prisma de reflexão total ok você poderia calcular o valor deste ângulo saber do ângulo de abertura do prisma ok porque aí você tem esse ângulo e esse esse aqui nós vamos fazer aqui é simples também observe que esse prisma aqui é um prisma também de reflexão total vamos ver o que ocorre dentro da do material do prisma então a situação é semelhante àquela vamos imaginar uma pequena fonte de luz esse raio de luz ele vem atinge normalmente quer dizer na perpendicular em relação ao superfície do prisma então ele não muda de direção ele muda apenas de velocidade e atinge a outra face do prisma atinge a outra face do prisma este ângulo é um ângulo de incidência se esse ângulo for abaixo do ângulo limite desse raio está se esse ângulo for igual ao ângulo limite ele sai arrasante aqui se esse ângulo for acima do limite ele sofre a reflexão total então considerando a mesma situação anterior esse ângulo i está acima do ângulo limite então é válida a seguinte relação o seno do i limite é igual é igual a incitação do meio 2 que é o a em relação ao meio 1 que no caso é o vidro vidro então esse ângulo tem que ser abaixo desse ângulo limite esse ângulo limite ele é abaixo do ângulo limite ok então esse raio cruz ele sofre a reflexão total ou bem observe que ele sofreu a reflexão total aqui vamos fazer um exemplo então vou fazer um exemplo prático aqui vou utilizar esse prisma vamos supor que esse ângulo o ângulo desse prisma aqui seja de 45 grados vamos supor que seja 45 grados qual o valor do índice de refração do vidro para que esse vidro sofre esse raio que sofre a reflexão total qual o índice de refração do vidro então vamos fazer a situação e começar aqui quanto vale esse ângulo do índice esse ângulo do índice ele vale 45 por quê? esse esse ângulo aqui é igual a esse esse aqui é 45 esse aqui vai ser 45 também então esse ângulo do índice vale quanto? 45 então 45 graus tem que ser maior que o índice limite certo? esse ângulo de 45 graus ele tem que ser maior que o ângulo limite certo? então eu vou aplicar seno que são seno de dois lados da integração então eu teria seno de 45 é maior que o seno do í limite limite opa seno de um limite o seno de 45 vale quanto? qual o valor do seno de 45? lá na matemática na trigonometria vale a raiz de dois sobre dois que tem que ser maior quem é o seno do índice? é N2 que é o A sobre N1 que é o N do índice certo? vamos considerar o índice em relação do A1 então eu vou ter raiz de dois sobre dois é maior que um sobre o N do índice multiplicando aqui na declaração nós vamos ter raiz de dois N do índice é igual a dois opa maior que dois certo? maior que dois então N do prisma tem que ser maior que dois sobre a raiz de dois racionalizando o N do prisma tem que ser maior que então racionalizar aqui ele gramado matemática básica raiz de dois raiz de dois então eu vou ter raiz de dois o índice tem que ser maior que raiz de dois então qual o índice em relação do prisma quando ele for de 45 graus qual a condição para que esse raiz de dois entre aqui e saia aqui o índice em relação do prisma tem que ser maior que raiz de dois ok? então nossa aula hoje termina vocês vão receber alguns exercícios que vocês já podem fazer as tarefas de casa da coxina e eu vou enviar também alguns exercícios simples sobre isso aí ok? até logo um abraço do prisma do prisma do prisma do prisma do prisma do prisma